Que bom que nós estamos juntos em mais um vídeo nesta semana. Eu espero que você esteja aproveitando muito os conteúdos aqui deste canal. Você sabe que existem muitas formas de preencher um certo vazio que muitas vezes nós sentimos. Uma forma muito eficiente é quando tiramos a atenção de nós mesmos e nos voltamos para o cuidado com o outro. Você já pensou nos impactos que o trabalho voluntário pode ter na sua saúde emocional? Bom, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso no Chai Terapia de hoje. Nós podemos chamar de voluntariado toda a ação que é feita em prol do outro sem nenhuma compensação material. É uma ação puramente dedicada ao outro, motivada por uma determinação ou um propósito pessoal. Em 2005, pesquisadores da Universidade de Stanford realizaram um estudo muito interessante, mostrando uma série de benefícios para as pessoas que se voluntariam. Olha só que legal. Este estudo mostrou que as pessoas ficavam doentes com menos frequência e viviam mais que a média da população. Um outro estudo, feito em 2002, mostrava que as pessoas com o hábito do voluntariado tinham as suas chances de depressão reduzidas, apresentavam melhor autoestima, possuíam uma visão mais otimista da vida, além da redução de comportamentos problemáticos e perigosos. Só nesses primeiros estudos nós já vemos resultados maravilhosos de uma ação que pode ser tão simples. Mas eu quero te contar ainda mais. A Universidade de Pittsburgh investigou o cérebro das pessoas que praticavam ações voluntárias e descobriu que havia um aumento na atividade e no sistema de reforço, gerando mais sensações de prazer nessas pessoas. E, acredite se quiser, as áreas do cérebro ligadas ao estresse estavam com as suas atividades reduzidas. Sabe, muitas vezes nós estamos tão imersos dentro dos nossos problemas e das nossas dificuldades que parece que ficamos rodando em volta do problema e não conseguimos sair. Não estou falando que as ações voluntárias resolvem qualquer problema. Mas, às vezes, sair da nossa zona de conforto, olhar para novos horizontes, ver novas formas de ver a vida pode fazer toda a diferença. Talvez esteja aí um dos grandes benefícios de ajudar o próximo. Olhar para outras realidades, criar novas visões sobre o mundo. E a experiência externa, acredite, vai mudar o nosso mundo interno. E isso foi cientificamente comprovado no vídeo de hoje. Mesmo em tempos remotos, distantes do convívio social, sempre tem uma forma de nos engajarmos em ações em prol do outro. Quem sabe este olhar para fora possa te ajudar a mudar o foco pelo menos um pouco. E com essa mudança você ganha novas formas de enxergar a vida. Vale pelo menos tentar. Se você já é voluntário em alguma causa, me conta aqui nos comentários. Eu vou amar conhecer a sua experiência. Não saia desse vídeo sem curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. É só clicar no lembrete que está aparecendo aqui na sua tela e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Até a próxima semana em mais um Chá e Terapia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho